Música Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui com um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje são dicas e sugestões pra penteados pra finais de ano, tá? Vocês estão escutando a querida Fiona, né? Latir, tô na casa da minha mãe, pra quem não sabe e eu vou ficar aqui até antes do Natal, na verdade, Natal eu vou passar em casa mas eu tô sem iluminação, já tá ficando escuro, então não tá muito legal a iluminação então vocês me desculpem por a questão da iluminação, tá? Bom, então o vídeo de hoje é assim, gente, a intenção é você fazer coisas rápidas, práticas e você mesma, sabe? Não ser nada muito elaborado, nada muito difícil então vocês vão ver que os penteados não tem segredo que praticamente com uma coisa só eu vou transformar e fazer vários penteados então espero que vocês gostem se vocês gostarem, avalie o vídeo e dê um gostei pra mim e se inscreva aqui no canal também, tá? Se vocês fizerem mais dicas e sugestões de penteados tanto pra agora, pra ano novo, quanto pra outras coisas vocês vão deixando os comentários aqui abaixo ou no blog também, ou no face, tá? Então vê aí onde você quer deixar os comentários e deixe comentarizinhos pra mim, tá? Espero que vocês gostem e chega de conversar, vamos lá conferir os penteados e as dicas de penteados pra hoje Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, meninas, eu vou tentar... Às vezes vocês estão escutando o barulho do ar porque como vocês sabem eu tô na casa da minha mãe então aproveitem que elas saíram rapidinho pra vir aqui e gravar pra vocês então eu vou ser rápida, tá? Vou pegar um arranjo esse arranjo aqui, na verdade ele não é meu é um arranjo da minha tia e na verdade nem é um arranjo é um colar, gente sabe esses colares que estão usando agora assim no pescoço? Ó, tô com um brinco, tá? Então não repara não então ele é um colar mas daí eu falei gente, pra quem tem esses tipos de colar ó, é uma ótima opção que dá pra usar no cabelo também então eu vim pra mostrar pra vocês como que pode usar ele também no cabelo então, bom opção número 1 pra festa de final de ano são opções bem simples, básicas e rápidas, tá meninas? Coloca ele no cabelo como uma tiara ó, olha como ele fica lindo você pode deixar ele assim dessa forma mesmo como uma tiara assim ou você pode colocar pegar um pouquinho de cabelo, ó assim, na lateral dá uma torcidinha, ó e deixa ele cair como um cabelo meio romântico meio princesa então você cai ele aqui e aí nós vamos colocar a grampo lá atrás e com o outro lado você faz a mesma coisa ó, dá uma torcida no final ele fica assim, gente super simples, romântico e você tá com o peiteado de final de ano, tá? porque atrás, eu no caso, nem prendi direito mas você pode fazer uma finalização ou se você não quer também, só deixa assim coloca só dois grampinhos e ele fica assim, ó ó, ideal aqui eu acho que seria colocar mais um grampinho cruzado pra rodê não ficar caindo tanto ó, que aí ele vai parar melhor na lateral olha que romântico que fica não fica lindo? agora eu vou fazer... tirar foto e já volto com meninas outra sugestão que daria certinho pra vocês fazerem também é você trocar esse arranjo se você não tem por uma trança então vamos desmanchar aqui rapidinho vamos fazer uma trança no lugar da tiara se você não tem uma tiara então eu vou fazer o seguinte eu vou abrir o meu cabelo, ó nessa direção mais ou menos vou pegar uma mecha assim na direção... é uma mecha aleatória não tô medindo nada é uma coisa assim muito rápida sabe? pra final do ano então você pega uma mecha aleatória pega mais ou menos na direção da orelha vocês estão conseguindo ver? faz uma trança acho que uma trança assim todo mundo consegue fazer pega agora, ó e dá uns bubiscõezinhos pra afrouxar a trança deixa ela mais frouxinha amarra aqui com um elastiquinho e coloca aqui em cima chegando aqui desse outro lado o que eu vou fazer? vou pegar um fiozinho bem fininho ó do meio do cabelo e vou amarrar aqui, ó porque se eu só prender vocês estão conseguindo ver? se eu só prender às vezes dá certo às vezes fica um pouquinho frouxo se prender só com o grão mas se não tiver elastiquinho eu tô procurando aqui, tá? você pode também fazer isso amarrar na verdade eu vou amarrar e prender então, olha só prendemos aqui amarramos e agora sim vem com o grão ó enfia pra cima eu gosto de enfiar esse sentido pra cima que eu acho que prende melhor e só mas aí, ó posso fazer a mesma coisinha ó do outro sabe que agora pra agilizar vou prender com um grão só aqui atrás ó só que a sugestão é sem tiara com a sua própria tiara com o seu próprio cabelo aí atrás, ó vou mostrar pra vocês prender com um grão só assim pra cima espero que seja dentro do pra vocês ver, gente porque eu tô fora de casa gravando sozinha com pressa pra poder dar tempo de conversar com vocês porque senão chega todo mundo e aí eu não consigo conversar tem um monte de gente aqui na minha mãe e é isso olha que prático olha que lindo a outra coisa que vocês podem fazer agora que eu tô pensando ó vocês podem fazer um ralo de lado ó assim só aqui ó solta bem eu gosto bastante desse cabelo de lado porque eu acho que fica um ar bem romântico sabe se onde você for passar é muito quente então eu acho que fica bem com o rabo de cavalo mas muito parecido só que um pouquinho mais ó eu passo dei duas voltinhas com aqueles elastiquinhos bem finos vou abrir um buraco com o cabelo aqui no meio ó aí eu puxo e além de ter esse detalhe aqui de cima eu fui pôr esse detalhe na lateral ó esse outro aqui que é o meu cabelo a parte menor sabe quando corta fica essa parte menor fica o ó ó e simplesmente tem um charminho aqui do lado ó que é esse nozinho que a gente fez aqui agora tá se você quiser você pode pôr até com uma uma xuxinha que seja mais firme que vai ficar melhor eu recomendo mas aí então outra sugestão que vocês podem fazer é fazer um rabo de cavalo que eu vou separar que é onde pegou ó tá vou separar pegar toda essa parte de trás fazer um rabo de cavalo separado dessa parte onde eu fiz a trança vou pegar essa lateral que sobrou ó vou deixar o pentear assim com os dedos mesmo deixar ela cair assim ó tem um grampo gente alguma coisa perdida por aqui e vou colocar ela aqui em cima do rabo de cavalo ó então vou deixar ela toda caidinha aqui só que aqui a gente tem que subir pra poder não aparecer esse comecinho aqui ó esse daqui é só mais chatinho por isso você pode puxar tá ó você pode fazer tudo assim ó também mas eu acho que esconde muito a beleza da trança então ó você faz assim tá vendo aqui coloca por cima do rabo ó joga por cima vocês estão vendo por cima do rabo você rega e coloca um grampo isso aqui que sobrou que é essa pontinha vocês vão perguntar prima mas essa pontinha ó essa pontinha você passa por baixo do cabelo ó e coloca aqui tá então eu vou até tirar esse grampo e vou fazer isso já ó a mesma coisa ó joga do lado assim ó penteia com o dedo mesmo ó tá vendo coloca aqui em cima o rabo de cavalo alto assim ó e gente assim o que eu quero dizer pra vocês é que é pra uma sugestão de fim de ano então não é nada arrumado nada super pensado nada super produzido é uma coisa pra você mesma conseguir fazer então se você não tem a tiara você coloca a trança faz a trança com o seu próprio cabelo se você pode ser não precisa ser só essa tiara pode ser redband tem aqueles elastiquinhos pode ser arquinho sabe pode enfim usar a sua criatividade e com esse penteado você também pode fazer esse mesmo com esse arranjo entendeu então são só apenas sugestões sugestões assim não é pra ficar nada muito certinho vou mostrar pra vocês como que ficou aqui ó meu cabelo tá mais curto que eu cortei mas ó tá eu não finalizei nada direito aqui também deixei bem bem a mostra bem assim agora eu vou dar pra vocês uma última opção então tá porque senão eu acho que o vídeo vai ficar muito longo e depois se vocês quiserem eu dou mais sugestões eu gravo mais vídeos com outros tipos de sugestões mais elaboradas porque a minha intenção pra esse vídeo foi fazer coisas rápidas sabe coisas práticas que vocês conseguem eu tô aqui rápidas práticas vocês não tão vendo meu dedo rápidas práticas sabe coisas que você mesma consiga fazer na sua casa então eu não quis trazer nada muito elaborado que eu sei que muitas de vocês tem dificuldade mas eu vou fazer vou continuar fazendo os vídeos vários vídeos de penteados mas só pra essa festa essa data de final de ano eu quis trazer uma coisa mais rápida mesmo tá então agora eu vou dar a última sugestão pra vocês bom meninas a última sugestão é o seguinte a trança eu só soltei ela dessa lateral deixei ela solta aqui no meio eu vou pegar essa parte aqui e vou dar uma desfiadinha bem leve o peitinho que eu vou soltar o peitinho que eu peguei é esse que é um peitinho mais fácil de vocês terem mas se você não tiver você pode fazer com escova também aquelas escovas largas ó também não quero nada muito incrementado não pega a trança que tá aqui perdida ó coloca ela de novo aqui agora sim agora abre ó pega o grampo e coloca de baixo pra cima e aí aí tem gente que fala assim prima mas eu não gosto da franja ao meio tô aqui corada aí na mesa mas ó eu não gosto da franja assim ao meio o que eu posso fazer ou você usa ela de lado ou vou dar mais uma última sugestão você tira o grão tudo pra trás ó e passa ela por cima passa aqui aí você tem que segurar bem tá já vai pra frente ó tá vendo eu particularmente ó aqui você pode até puxar ó fazer tipo um tupetinho assim ó deixa ele mais soltinho eu particularmente gosto mais do estilo romântico né aquela coisa mais assim mas você pode deixar mais frouxo você pode deixar assim né ó fica lindo aqui também mas eu particularmente gosto do romântico gosto mais do estilo romântico mas se combina mais com você esse estilo ó não tem segredo vocês podem ainda fazer tudo isso que eu ensinei com a trança usando esse arranjo sabe então assim dá pra vocês inventarem e usarem a criatividade de vocês eu não fiz nada com coque se vocês quiserem alguma coisa com coque me avisa que eu posto pra vocês eu acho que o vídeo ficou um pouquinho assim até comprido mas não tem como ficar tirando muita coisa também tá então é isso espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo umas dicas muito simples muito rápida não quis ficar elaborando nada não quis ficar ai tem que pôr certinho tem não gente faça saiu e se joga na sua noite se joga com a sua família porque o importante é você tá com a sua família tá com quem você ama tá então é isso um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 tchau